Bom dia, seja bem-vindo ao Paraguai. Bom dia, bom dia. Chegou agora, teve um voo bem tranquilo. Agora é descansar um pouco, treinar à tarde e amanhã preparar para o jogo. Hoje, Cássio, um jogo importante que vale a liderança do grupo. O Timão vem aí com 100% de aproveitamento. Enquanto que... Vamos trabalhar forte para vir e fazer o que a gente veio aqui, que é tentar buscar os três pontos. É, nós precisamos ganhar, né? É um jogo difícil aqui, mas vemos que é o intuito de buscar os três pontos. A gente sabe que uma vitória aqui nos encaminha muito bem para a nossa classificação, que é o nosso primeiro objetivo. Então, pontuar aqui é muito importante. Olha, acho que entrar atento, né? Você sabe, como eu aviso, entrar às vezes no começo ligado, atento. Sabe que é um jogo difícil. A Libertadores tem uma característica, acho que um pouco diferente dos jogos normais. É um jogo mais pegado, mais truncado. Então, entrar atento, ligado e fazer o melhor, né? O melhor é buscar a vitória. É um gol importante, espero estar marcando mais aí. É, um gol e oito. A motivação lá em cima, a expectativa é muito boa de um bom resultado. E vamos fazer hoje aí um treinamento no campo para ver as condições e já preparado para esse confronto. Situações diferentes, momentos diferentes. E acho que essa melhora, ela sempre tem que existir, né? Mesmo em cima de vitórias, a gente tem que estar sempre almejando melhorar. Independente da derrota da vitória, se manter focado. Agora vai estar com a formação completa, o Felipe, o Wendel, o Giovanni Augusto, o Guilherme, você, o Rodriguinho e o André, que foram poupados agora retornando provavelmente. É um time que tem sido considerado como titular, mas na verdade todos têm sua importância. Outros jogadores já foram titulares, saíram. Então, está vendo uma rotatividade aí, mas sempre em prol de um bom futebol e das vitórias. O Serro Portenho, como é que você avalia o adversário que até agora também não perdeu na competição, Guilherme? É início de competição. Acho que são aqueles jogos difíceis como sempre são. Então, a gente tem que entrar com a mesma seriedade, a mesma força e empenho para poder sair com essa vitória.